Mais outra, olha a varinha Aí ó, é que farinha correndo lá, vindo Olha lá embaixo E mais outra É doido, Issa Olha o jeito que tá o barco Eu achando que tava era enroscado Nada É doido, menino Será que a traia vai aguentar, Issa? Vai Essa é a que eu tinha prometido, a de 15kg, moçada Aqui não pega cachorra pequena, não Na savinha Ó, rapaz É de cansar a munheca, hein Será que não é o jauzão, não, Issa? Vamos ver Olha Filma a varinha, filma a varinha Aí Filma a varinha, que esse vai pro YouTube, hein Eita, Issa Olha isso, olha isso Não, um pouquinho Tá pegando a varinha Tô Esse povo do Calobó, vem aqui Que o trem aqui não é brinquedo, não, meu filho A savinha nossa é boa? A savinha é boa, né, Issa? E nós tá com três equipos farinha ali Ó, ó, ó É já, ó, tá, Issa? Ó Bom também Esse é do Bolê Viral Não dá tempo Não dá tempo, menino Se quebrou, Anzal, tem que parar de pescar Não, aí eu jogo a traia fora Se quebrar, eu jogo fora, hein Hoje eu já perdi uns 50 peixes Ó o tamanho do gel, moçada Beto, a física do trem Eu sabia que ele vinha Eu sabia que ele vinha Ó Tamanho do bitelo, moçada Esse é do boné virado É, 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 é Filmei ele aí pra esse povo do grupo da Lobó Aprender a pescar com nós Pode ir na calma, meu parça Aí, ó Ó, ó, vai lá, Issa No estilo No estilo praia Eu gosto desse som, hein Aí, valeu, meu patrão É nóis O nosso pocinho agora tá mudando, tá de pelo Tá mudando, tá mudando Tá mudando Tá mudando